Onde se queimava ofertas e sacrifícios oferecidos. E a gente tem, na Bíblia, pessoas que levantavam altares para queimar sacrifícios às divindades que elas acreditavam. Então o altar era um local alto, levantado alto, para colocar o sacrifício e queimar em oferecimento às divindades. No caso do povo de Deus, o altar se tornava um ponto referencial. Quando a pessoa passava ali, recebia uma benção, recebia, sabe, algo da parte de Deus, levantava um altar e adorava o Senhor. Construía um altar de pedra e adorava o Senhor. O adorador, então, celebrava a maravilhosa comunhão com Deus. E oferecia ali o holocausto, oferecia oferta despacífica. Eu quero ler com você aqui o que nós temos escrito em 2 Samuel capítulo 24. No versículo 24, 21, aqui, 24. Diz assim, Mas o rei respondeu, obrigado, não aceito, eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os boi por 50 barras de prata. E ele construiu ali um altar para Deus. O Senhor apresentou ofertas que foram completamente queimadas e oferta de paz. O Senhor respondeu a oração dele e a peste acabou. Aqui nos fala, né, do que Davi errou, mandar contar ao povo, enfim. E aí, isso não agradou o coração divino. E veio uma peste. Veio um anjo. E eu trouxe uma mensagem falando que Deus deu, o Deus, nosso Deus, deu a ordem para o anjo guardar a espada. Já em Levítico nós temos, vamos voltar a Levíticos, capítulo 6. Levítico nós temos a ordem para que a gente mantenha o fogo aceso. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Meus amados, quem acendeu o fogo, você se pergunta. Na Bíblia, nós temos que foi o próprio Deus que acendeu o fogo. Veja o que diz em Levíticos, capítulo 9. Levíticos, capítulo 9, no versículo 24. Diz assim, De repente, saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Louvado seja Deus. Então, foi o próprio Deus que acendeu o fogo no altar. E quem acende o fogo da palavra de Deus em nossos corações? É o próprio Senhor. Porque olha o que diz em Jeremias, Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, no versículo 9. Jeremias, capítulo 20, versículo 9, diz Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então, a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Amém? Aqui está dizendo que quando a gente não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, não quer mais ter comunhão, Jeremias está dizendo quando penso que vou esquecer o Senhor, que não vou mais falar, não vou mais evangelizar, não vou mais pregar, não vou mais falar mais nada, eu cansei. Aliás, eu sempre dizia isso, né? Às vezes, quando bate o desânimo, a gente fala assim, eu cansei, não vou mais pregar, não vou mais falar, e aí, quem acende a chama, de novo, sabe, a vontade de pregar, a vontade de falar, a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, quem acende a chama é o Senhor, porque está escrito, mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome, então, a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração.